E nós temos uma mescla de plantas nativas com plantas autonais. No decorrer do ano todo, as pessoas vão conseguir visualizar cenários diferentes por todo o nosso empreendimento. Sobre o projeto paisagístico, a natureza também é um destaque do terreno. Não é isso, Ivan? Sem dúvidas, Gabriel. A natureza é muito forte no condomínio Terreno Clube. Nós temos um paisagismo que é compilado com o urbanístico e nós temos uma mescla de plantas nativas com plantas autonais. No decorrer do ano todo, as pessoas vão conseguir visualizar cenários diferentes por todo o nosso empreendimento. Sem contar milhares de metros quadrados em verde, onde as pessoas vão poder respirar um ar mais puro, espaços amplos para caminhadas, corridas, ciclovias, tudo conectado à natureza. A água vai estar compilada nos lagos, nos dois lagos, onde a pessoa vai poder pescar, vai poder levar seu filho a fazer uma pesca esportiva, um lago, momentos contemplativos, sem contar nos pomares e hortas comunitárias, onde a gente pode resgatar aquela ideia de ir colher seu próprio alimento fresco, orgânico, no quintal da sua casa. E você, pessoal? Agora sim é possível entender o porquê do sucesso de vendas do Terreno Condomínio Clube. Mas ainda nós estamos com uma campanha das últimas unidades com preços que não dá para acreditar, pois os lotes partem de R$197 mil e, além de tudo, tem uma condição facilitada para você adquirir o seu, recebendo veículos na troca, parcelas mensais de a partir de R$990. Então, venha conhecer o Terreno. Nós temos um plantão de vendas aqui na Moron com uma maquete para conhecer todos os diferenciais que foram falados aqui. Ligue para nossos consultores, corretores, acesse o site terranocondomínio.com.br e saiba mais sobre esse incrível lançamento aqui em Passo Fundo. Um presente para você. Nos acompanhe pelas redes sociais, pois estarei lá falando sobre cada detalhe do Terreno Condomínio Clube. Legenda Adriana Zanotto